Bom, velho, velho, mais fácil, velho. A gente tá correndo, cara. Vai tentar correr, velho. Quando a gente tá bateria ali, vai apagar a estimadora. Então vai ter que trocar. 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 trocar. Vai ter que trocar. Vai ter que trocar. Vai ter que trocar. 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 Vai ter que trocar. 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 Olha o nosso Flávio aqui. O nosso guitarrista. O cara mais gatinho da parte da terra. Eu não sei quem, porque tu sabe quem é. Quem? Tu sabe quem é. Não, eu vou te fazer o último concert. O último concert que vocês nem tocaram. Mas é o último show que nós começamos. Vamos cantar ali de My Life. Todo mundo aqui então. Tchau. I need you like I've never created anyone before I've lived my life for you I wanna be by your side In everything that you do There's always no way You can believe it's true I need you like I've never created tähän I need you like I've never created anyone before The clicking You can see him We can see you I'm going to be damned O boneco feijando os dentes. 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 O boneco feijando os dentes.